No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Jeep Renegade 1.8 que chegou aqui pra fazer uma super revisão, trocar caixa de direção, bomba d'água vazando, parecia o radiador, o cliente achou que era o radiador, na verdade era a bomba d'água. Vou mostrar pra vocês uma dica da bucha da barra estabilizadora desse carro, que é bem legal falar sobre esse assunto aí, que o pessoal quer vender a barra completa e dá pra trocar apenas as buchas. Um barulho no freio traseiro, bem alto, vou mostrar o que a gente encontrou de errado, vou mostrar todo o procedimento via scanner, pra abrir a pastilha, pra poder movimentar o pistão, que é eletrônico, vou mostrar via scanner isso aí pra vocês. E um vazamento bem grande de óleo, tanto na tampa de válvula, quanto no cavalete do suporte do filtro. Vou mostrar toda essa revisão que nós fizemos nesse Jeep Renegade, passo a passo, beleza? Vamos trabalhar? Essa é a Renegade que eu falei pra vocês, tá baixando água do reservatório aqui, ele tava desconfiado que era o radiador, que tava meio úmido, mas a gente já viu onde que é ali, já vou mostrar pra vocês. Tem um outro vazamento, que é um vazamento de óleo que tá escorrendo aqui por trás, tampa de válvula. E vamos fazer a substituição da caixa de direção, tá com folga, e os batentes aqui também, e tem um barulho lá na pinça de freio, que está com um pouco de folga no cavalete. Então, vou mostrar um pouquinho, primeiro vou mostrar a bomba d'água aqui pra vocês, onde ela tá vazando. Aqui, pessoal, a gente vê que o vazamento mesmo, tá tudo espalhado, água pro lado de cima ali, até no alternador tem marca de aditivo, tá meio vermelho ali, de onde tá vindo toda essa água? Da bomba d'água, bomba d'água que tá rodando aqui e jogando esse aditivo pra todos os lados, porque a gente vê tudo melado. Tem esse vazamento de óleo que tá vindo lá de cima, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, ó lá, vazamentão, né, aparentemente tampa de válvula, mas a gente precisa trocar a tampa, limpar e funcionar pra ver se não tem outro vazamento, que tá muito melado, ó, o aditivo aqui por baixo do cárter também, esse vermelho aqui, o aditivo que tá escorrendo dali. Então, aqui a gente vai desmontar toda essa parte aqui, já tiramos a correia de acessório, a correia tá bem melada também de aditivo. E aqui, pessoal, na pinça de freio, ó, tá vendo esse movimento? Ele vibra quando a gente pega alguma rua mais esburacada lá, e você pisa, a pastilha também muda de lugar, né, ela mexe a posição dela e começa a fazer ruído. Então, a gente já pegou aqui, vai fazer o embuchamento aqui do cavalete, então a gente vai desmontar, quando chegar eu mostro aí pra vocês. E aqui, pessoal, tem um procedimento via scanner pra gente abrir as pastilhas, né, e encolher aqui o pistão eletronicamente via scanner. Então, aqui a gente vai fazer aqui, ó, eu vou apertar aqui, ó, procedimento para abrir o freio do estacionamento traseiro. Quando eu apertar, eu vou apertar e vou filmar aqui pra vocês, ó, ver se vocês conseguem ver. Tá vendo, ó? Deu pra escutar aí, né? Então ele acabou de liberar, procedimento aqui, ó, finalizado. Tá aberto, a gente já pode remover a pinça de freio. E aqui, pessoal, baixamos o quadro pra gente fazer a substituição da caixa de direção, como eu falei pra vocês, né, tava com folga. Essa umidade que vocês estão vendo aqui é água, que tava vazando aqui, né, e óleo, né, água e óleo. Então aqui a gente já viu que também tá vazando nesse cavaletinho aqui, a gente vai fazer a substituição da borrachinha ali de vedação. A gente consegue ver que tá tudo úmido aqui, né, vazamento é grande, tá bastante úmido mesmo, o motor aqui, ó, todo melado, né, bastante melado mesmo. E aqui removemos a bomba d'água, tem que tirar compressor do ar-condicionado, alternador, tem muita coisa que fica na frente, tá? Ela é bem complicada ter acesso a ela, é bem chatinho. A gente consegue ver aqui os encaixes onde ela vai, na hora que estiver montando eu mostro aí pra vocês. E aqui, pessoal, a bomba d'água, ó, como vocês podem ver, ó, ó o vazamento aí onde tá, ó, agora dá pra ver melhor, né, dá pra enxergar aí onde tava vazando. Tá vendo, ó, um retentor aqui da frente, a gente já viu que tava jogando água e espalhando aí. E esse aqui, pessoal, um HB21.03 cilindros, bateu o cárter por baixo, com uma pancada por baixo e acabou estourando a lateral ali do motor. Eu devo ter alguma imagem, hein, que agora o carro tá no chão, dá pra filmar, mas eu devo ter alguma imagem pra mostrar pra vocês aí o que que aconteceu ali. E aqui, pessoal, a bomba d'água nova já chegou, né, esse é um novo modelo aí de bomba d'água. É o antigo aqui, ela era mais comprida aqui, só que de metal, tava dando muito defeito e eles mudaram o modelo, né. Essa aqui é o original Mopara, ó, tá bom? Vamos montar. Ah, essa parte aqui já vem, ó, abraçadeira, tudo e a borracha de vedação aqui também pra entrar lá no motor. Então já vem bem completona aí pra instalar. E aqui, pessoal, já chegou as buchas da barra estabilizadora, que a gente vai fazer a substituição, um anelzinho ali no suporte do filtro de óleo. Tá dando uma vazadinha, a gente vai fazer a substituição também. E essa bucha aqui, pessoal, vai aqui dentro lá, né, a barra estabilizadora passa aqui e essa bucha fica aqui dentro. Só que, o que aconteceu com a fábrica, a fábrica deu uma lacrada nessa peça aqui, ó, fez uma lacração, que nem o pessoal fala. Eles fizeram o que? Eles travaram essa peça e você não consegue tirar se você não abrir aqui, ó, tá? Se você não abrir, você vai ter que pegar a furadeira e dar um desgastezinho pra você poder soltar, pra você poder trocar a bucha. Por quê? A concessionária, né, a fábrica, quer que você troque a barra estabilizadora com tudo. Eles não querem que você troque apenas as buchas da barra estabilizadora. É estranho isso, né? Mas é justamente isso aí. Aí você vai perguntar, mas e aí, como é que faz? Simples, galera. Você pega uma furadeira, dá uma cortadinha aqui, é como se fosse um rebite. Corta aqui também, né, pega uma ponta grande, uma broca grande, dá uma desgastada, desgastada e pronto. Você já conseguiu, ela vai soltar e você vai poder tirar a bucha. Se você não fizer isso, você não consegue trocar essa bucha, tá? Não sei por que fizeram desse jeito, eu acredito que é pra ganhar mais dinheiro pra poder vender a barra estabilizadora aí completa, né? Mas a gente não vai fazer isso, né? Dá pra trocar a bucha, claro, vamos trocar a bucha. Não tem nem sentido comprar uma barra por conta disso, a não ser quando a barra quebra. Se a barra não quebrou, não tem sentido nenhum. E aqui é a caixa nova. Tá vendo? Já vem com os terminais. Mais original essa caixa, Mopar, vem toda novinha, já vem completinha. Agora é instalar no quadro da suspensão e erguer. A gente vai mexer também na parte dos amortecedores ali, trocar o kit de batente. Pessoal, quando for remover a tampa do comando de válvulas aqui, né? A tampa de válvulas, você vai precisar soltar essa peça que vai na frente ali, depois na hora que a tampa estiver aqui, que a gente foi limpar ela, você soltar essa peça aqui. Essa peça aqui chama variador de fase eletromagnético, tá? Ela vai mexer ali no comando, tá? Então tem uma peça aqui no comando, ó, essa peça que vocês estão vendo. Essa pecinha aqui que vocês estão olhando aqui, ó, de frente aqui, ó, que ela tá indo e voltando, ela mexe justamente nesse pino aí, ó, tá? Pra mexer no comando, movimentar o comando. Então, se você tentar tirar a tampa e esse pino estiver pra frente, você pode quebrar essa outra peça. Dá pra você trocar ela? Dá pra você trocar só essa peça aqui. E já peguei alguns aqui quebrados, acusa comando de fase, aparece um monte de código, tá? Então tem que ficar esperto, é só soltar os dois parafusos, solta ela e aí sim você levanta a tampa pra não criar nenhuma dor de cabeça aí, tá? Eu já peguei vários aqui que o pessoal foi puxar a tampa, não sabia, e aí acabou puxando com o pino jogado pra frente, aí ele quebra bem aquela parte lá. Então fica esperto com isso aí, tá? Na hora que chegar a tampa aqui limpinha, eu mostro onde ela vai ali. Aqui, pessoal, a tampa a gente acabou de lavar, né? Então essa peça, ela vai aqui, ó, tá vendo? Então é só soltar os dois parafusos, levanta que não tem problema. Se você tentar tirar no lugar e o pino estiver pra frente, estiver pra trás não vai acontecer nada. Se estiver pra frente, ele quebra aquela peça lá, que você puxa a tampa pra cima. Fique esperto, tá? E já teve gente que teve sorte, né? Puxa a tampa, o pininho tá pra dentro, se estiver pra fora vai ter um prejuízo aí grande e é chatinho de trocar aquela peça, hein? E aqui, pessoal, encapamos as molas, né? Dianteiras aqui. Colocamos um coxinho do amortecedor novo. Kit de batente, tudo zeradinho pra gente colocar na Renegade. Pessoal, outra coisa que a gente tá fazendo aqui também é o balanceamento das rodas do Jeep. Pode apertar aí. A gente tá usando os equipamentos aqui da máquina Ribeiro. Zeradinho, ó. Ficou show de bola. E aqui, pessoal, a bomba já instalada, né? Já colocamos o alternador no lugar, ar-condicionado. Tá tudo já na posição pra só montar a correia, esperando chegar a correia. Aí, pessoal, caixa nova no lugar. A bucha já instalada. A bucha antiga aqui, ó, totalmente destruída. A gente consegue ver o racho aqui, né? Olha aqui na parte de baixo. Então, como eu falei pra vocês, é bem simples aí. Só tem que saber, né? E aqui, pessoal, fazendo o teste de pressão no sistema, né? Como a gente viu lá que a bomba tava vazando bastante. A gente já montou no lugar, como eu mostrei lá por baixo. A gente vai segurar a pressão aqui, só pra ver se ela dá uma queda, alguma coisa do tipo. Até agora tá beleza. Falta um pouco de líquido pra gente colocar aqui, mas a pressão aí tá segurando, ó. 1.1. A gente deixou aqui e manteve. Vamos continuar desse jeito. E aqui, pessoal, outro carro que nós estamos trabalhando é um HB20 4 cilindros 1.6. Esse aqui a gente tá fazendo a substituição do fluido do câmbio automático aí. Aqui a gente tá utilizando a nossa máquina da Pec Motors, a TF6000 Pro, quinta geração. Máquina topzera. Esse carro não tem acesso a filtro, não tem como você trocar o filtro de óleo do câmbio. Então, o que que é que você pode fazer? Um flush. Um flush, a gente vai usar um lube guard. E a gente vai fazendo uma circulação com o próprio fluido antigo e usar o filtro da máquina. Dentro da máquina tem um filtro. Esse filtro ele vai fazendo a circulação e vai retirando as impurezas aí com o produto. Terminou de fazer isso, o que que a gente faz? Aí sim, a gente faz a troca do fluido 100%. Primeiro a gente faz o flush e depois a gente faz essa troca 100% aqui. Como é que eu sei qual que é a mangueira de entrada, qual que é a mangueira de saída? A gente usa um aplicativo, já vou mostrar aqui pra vocês. Aqui pessoal, pra gente saber qual que é a entrada, saída do câmbio, a gente usa um aplicativo chamado Oli. Especialmente pra câmbio automático, câmbio CVT, câmbio automático. Ele já tem um vídeo mostrando passo a passo o procedimento. E aqui vai mostrar quantos litros vai, qual é o procedimento, tudo direitinho. Qual óleo você vai usar, até mostra qual é a máquina aqui. É bem legal esse aplicativo, bem completo mesmo, vale a pena. Ele é pago, é uma assinatura, mas vale cada centavo porque a gente consegue verificar de todos os veículos. Se tem acesso a filtro, se não tem. E ainda tem um vídeo mostrando passo a passo aí, vale a pena demais. Você que troca óleo de câmbio dentro da sua oficina, aí você vai saber de todos os carros. E sobre o embuchamento do cavalete da pinça. Não precisou fazer o embuchamento, apenas trocar os pinos, eram os pinos que estavam gastos. Então o pessoal que fez o embuchamento pra gente, viu lá que era apenas o pino e já fez a substituição do pino. A gente vai montar no carro e vamos fazer o ajuste pra fechamento ali das pastilhas. Pra ficar tudo perfeito, vocês vão ver que gera sempre um código quando a gente faz esse serviço. E aí é simples, apagou o código, não aparece mais. É um código de manutenção nos freios, é justamente pra você não andar com o veículo, com as pastilhas ali, sem estar na posição correta. Pra tudo montado lá, eu vou apertar aqui ó, pra fechar a pinça de freio. Aí vocês vão escutar ali o barulho, ó lá. Pronto. Procedimento. É só aguardar, aguardamos. Beleza. E aqui pessoal, vocês vão ver se vai dar um código, às vezes dá esse código de defeito aqui, freio, eletrônico e manutenção. Mas isso aí é só você apagar depois que você fez todo o procedimento. E aqui pessoal, agora o motor em funcionamento. Tô com o scanner 3 da Raven ligado aqui, a gente vendo temperatura, se tá tudo ok. 82 graus agora, né. Vamos esperar a ventoinha armar, desarmar, ver se ficou tudo ok. Agora a gente deu um banho aqui no motor, pra tirar todo o resto do óleo, né. Pra verificar se tá tudo ok. Ligou a ventoinha, tudo direitinho. Olha que beleza que ficou, ó. A gente tá com o scanner lá dentro do carro. Agora a gente vai dar uma volta pra ver como é que ficou andando. Pessoal, pegamos então a Renegade aqui pra dar uma volta, né. Tô aqui na frente do cemitério da Vila Alpina, o carro aí tá com 106 mil, tá. Pra quem tá curioso aí pra saber. Tô aqui na Francisco Falcone, a gente sempre testa, scanner ligado, verificando temperatura, se tá tudo ok, né. A gente mexeu nessa parte de suspensão também, verificando, fizendo os balanceamentos, verificando o alinhamento, se ficou beleza. Até agora tudo funcionando bem. Vamos dar aquele gai. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha pra gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E vou deixar mais outros dois vídeos no final desse aqui, pra vocês continuarem nos assistindo. E o sininho que tem do lado, caso não estejam recebendo as notificações, clica nele e ative ele novamente. Às vezes o próprio YouTube aí tira as marcações aí de entrega dos vídeos, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho